Política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A semana começa com 215 oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador. Eleitor que filmou o momento da votação vai pagar multa de R$ 2 mil. Prefeito critica radares na Avenida Ranufo Marques Leal e o DENIT, por sua vez, diz que a Prefeitura pode retirá-los. Famílias pedem ajuda e doações após temporal em Três Lagoas. Carreta Agro estará no Sindicato Rural de Três Lagoas. A polícia aponta indícios de que criança não foi sequestrada em Três Lagoas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente do City Trail, que vai falar sobre a segunda corrida dos papeleiros que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Seis horas e trinta e quatro minutos. Vamos agora com os destaques do setor policial. Com ele, o Alfredo Neto, que está de volta ao Grupo RCN de Comunicação. Alfredo Neto, bom dia, seja bem-vindo novamente. E quais são os destaques do setor policial? Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. Muito obrigado. Ana, tivemos final de semana movimentado. Além de tentativa de homicídio em Três Lagoas, acidente fatal em Brasilândia e ainda motorista maluco que saiu colocando terror no trânsito de Três Lagoas com caminhão. Daqui a pouco, todos os detalhes. Ana? Tá certo, combinado, Alfredo. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos. Seis e trinta e quatro. A gente confere agora a previsão do tempo. Viu, gente? Vamos saber como que fica o tempo agora para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas, em todo o nosso estado, porque o tempo, ele segue instável aqui em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em diferentes regiões neste começo de semana. Podem ter tempestades seguidas por raios, queda de granizo e rajadas de vento em locais isolados. As temperaturas ao longo do dia também estarão altas no estado. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, este cenário de tempo instável ocorre devido a uma passagem rápida de uma frente fria, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade no estado. Na região sul, a previsão é de mínima de 15 graus e a máxima de 17, tendo máximas que podem chegar até 31 graus. Já no norte do estado, a temperatura pode chegar aos 38 graus, com mínimas de 24 e 26 graus. Para a capital Campo Grande, a máxima fica em 34 e a mínima 21 graus. Os ventos seguem de 40 a 60 quilômetros por hora. Pontualmente pode ultrapassar esta velocidade. No meio da semana, entre quarta e quinta-feira, o cenário será semelhante com tempo instável e chuvas espalhadas pelo estado. Segundo o Climatempo, em Três Lagoas, a previsão para esta segunda-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. A mínima será de 26 e a máxima de 28 graus, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Gente, então, tem previsão de chuva para esta segunda-feira, aqui em Três Lagoas, no período da tarde e no período da noite. E Antônio e Luiz, como que está a temperatura neste exato momento e a umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Estamos vendo aí imagens do sol que está nascendo aqui para a nossa Três Lagoas, com uma temperatura neste momento aqui de 24 graus. A sensação térmica é um pouquinho mais quente, né, Ana? Mesmo aparecendo aí 24 graus, eu achei incrível hoje acordar com 23 graus. Eu falei, poxa, eu estou em Três Lagoas mesmo. E que calor fez esse final de semana, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus, ontem estava... Daquele jeito, né, Ana? A umidade relativa do ar está em 76%, mas pode ter certeza que ela vai cair bastante, apesar desse tempo aí com algumas nuvens. Como a gente pode ver nas imagens do Max, tem algumas nuvens, não dá para dizer que é um céu de brigadeiro, mas temos algumas nuvens e isso indica, pelo menos a previsão aqui que aparece no meu aplicativo, Ana, que vai chover hoje à tarde. É, segundo o Climatempo, tem possibilidade de chuva hoje à tarde e à noite. 90% de possibilidade de chover aqui em Três Lagoas nesta segunda-feira no período da tarde e da noite. É, 90% é bastante chance de chuva, né? É verdade. Vamos ver se vai se concretizar, gente, mas já vai se preparando então, tá? Porque para a tarde tem possibilidade de chover aqui em Três Lagoas, à tarde e à noite. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. A gente fala agora sobre aquele caso que ganhou repercussão nacional, gente, que envolveu um sequestro de uma criança de 10 anos. Essa criança, ela teria dito que ela saiu da escola ali no Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas, isso na semana passada, e que teria sido sequestrada, né? Novos desdobramentos deste caso, gente, aponta que há indícios de que essa criança não tenha sido sequestrada, viu? Como foi amplamente divulgado. Na sexta-feira, a mãe desta garota, ela foi ouvida novamente na Delegacia de Atendimento à Mulher. A nossa equipe de reportagem esteve por lá e conta um pouco mais sobre este caso. Vamos acompanhar a reportagem. Mãe e filha chegaram juntas na manhã de sexta-feira na Delegacia de Atendimento à Mulher, onde o caso de sequestro é investigado. A menina de 10 anos teria sido sequestrada na saída da Escola Municipal Parque São Carlos no dia 28 de agosto, por volta das 11 horas da manhã. Na delegacia, as duas permaneceram com o delegado mais de 45 minutos. Na ocasião, a Polícia Civil apresentou fotos de alguns suspeitos, mas nem a menina e nem a mãe reconheceram as pessoas apontadas nas imagens. Assim que deixou a delegacia, a mãe da criança relatou que foi chamada para tentar identificar os suspeitos. O delegado só mostrou a foto de umas pessoas, com as características que ela falou, e ela não reconheceu ninguém. Tem algumas filmagens dela voltando para casa, mas no local onde ela foi encontrada, não tem filmagem, não tem câmeras próximo aonde foi deixada e nem onde ela foi pega. Então, eles estão investigando ainda bastante, e a suspeita que eles tinham ali de fotos, ela não conheceu ninguém. Falou que não é nenhum. O delegado que cuida do caso não quis gravar a entrevista, mas adiantou para a nossa equipe de reportagem que uma testemunha que viu o momento em que a menina voltava para casa tranquilamente e foi informada de que a mãe estaria desesperada atrás dela, momento em que ela mudou o semblante e saiu correndo para casa. Indícios de que não houve o sequestro. O delegado Matheus de Palma, que investiga o caso, disse que assistiu mais de 10 horas de imagens de circuito de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Rosário Congro, na área central de Três Lagoas. Em algumas imagens, segundo ele, é possível ver a menina caminhando tranquilamente no mesmo horário em que teria sido sequestrada, o que levanta suspeitas. Ainda segundo o delegado, as investigações iniciaram no mesmo dia do registro do boletim de ocorrência, ocasião em que foi tomado o depoimento da genitora da criança e a menina foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico Odontológico Legal. No dia seguinte ao fato, equipes de investigadores iniciaram diligências na escola no ponto em que a menina conseguiu fugir, o veículo usado no crime, a caminhoneta de cor preta. Foi identificada assim como condutor e outro homem. No entanto, nenhum desses suspeitos foi reconhecido pela vítima. A mãe foi orientada a conversar com a filha. Oriento eu a conversar mais com ela, levá-la para o psicólogo, né? Para tirar esse trauma, levá-la para a escola e deixar sobre eles a procura, né? A gente estava atrás também, procurando os vizinhos, mas ele falou que deixaram a mão deles, né? O caso ganhou repercussão na semana passada após mensagem de texto serem compartilhadas em grupos de WhatsApp relatando o sequestro praticado na porta da escola Parque São Carlos, onde um homem em uma caminhonete preta teria colocado um pano na boca da menina e depois de sedada foi colocada no carro. Imagem do circuito de segurança de um comércio em frente à escola registraram o veículo passando em frente. A menina conseguiu escapar do suspeito na Avenida Rosário Congro, em frente à esplanada da NOB. Ela chegou a contar para a mãe que caminhou do centro até chegar em casa, um percurso de aproximadamente 7 quilômetros, e o motorista não a perseguiu e foi embora. Segundo o delegado, as investigações continuam e ele aguarda a análise de outras câmeras de segurança, assim como o resultado do exame de corpo de delito. Gente, que história, né? Que situação, que caso. Uma garota de apenas 10 anos disse que foi sequestrada, quando na verdade isso não aconteceu, hein? Eu vou inclusive ao vivo com o Alfredo Neto para a gente falar um pouco mais sobre esse caso, porque o Alfredo está sempre acompanhando esses casos do setor policial. Alfredo, antes da gente trazer mais notícias do setor policial, mais ocorrências, eu gostaria de saber a sua análise, a sua visão aí sobre esse caso, essa garota. A polícia, claro, ainda segue investigando, mas como que você analisa esta situação, esse crime, suposto crime, que na verdade não acabou nem acontecendo, pelo que a gente viu aí na reportagem do Israel Espíndola. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Eu vejo com preocupação por dois motivos. Esperamos, é claro, que esse crime não tenha ocorrido, que tenha sido o medo da criança de apanhar, de ser castigada em casa, ter contado essa história e que tudo se resolva. O porquê? Temos crianças que já estão se desenvolvendo, que têm acesso à internet, celulares, que fazem coisas que adultos que estão aí nos seus 40, 50 anos não fazem na internet, não têm essa capacidade. A gente vê que é a criançada que está cada vez mais madura. E a gente vê que, por conta dessa situação, o proprietário de uma picape quase foi linchado, quase teve a sua vida ceifada, foi colocado numa situação como perseguido, procurado, aonde as pessoas destilaram o ódio, exposto, exporam essa caminhonete e colocaram aí como se fosse um criminoso. E a gente vê que a situação poderia ter sido bem pior do que ela estava sendo contada. As primeiras informações, Ana, assim que eu peguei esse boletim de ocorrência, assim que ele tinha sido registrado, acabado de ser registrado, eu ainda comentei com um amigo policial que a história estava meio estranha, porque a primeira coisa que a gente vê acontecer, seja a facção criminosa que faz o julgamento contra os seus rivais ou seus desafetos, eles pegam e levam para áreas a esmos, isoladas, abandonadas, como a região que dá acesso à Brasilândia, Cascalheira, entre outros locais. Criminoso, um monstro maníaco que fosse cometer um crime desse, não iria para a área central de Traslagoas, aonde rotineiramente a gente vê várias viraturas da Polícia Militar, dos agentes municipais de trânsito, a quais poderiam dar um flagrante nesse homem a qualquer momento, e aonde câmeras registrariam esse momento. A gente vê que a situação, por conta de um momento, acabou saindo do controle, quase terminou em tragédia, e a gente vê que a polícia está fazendo um esforço complexo para tentar colocar essa história em pratos limpos, porque quase que um homem, um pai de família, talvez aí uma pessoa que não tenha envolvimento nenhum nessa situação, quase acabou tendo aí a sua vida ceifada, porque as pessoas já estavam na internet destilando ódio, procurando a placa dessa picape para poder fazer a divulgação de onde essa pessoa morava, para que ela sofresse as retaliações, para que eles pudessem fazer a justiça com as próprias mãos. É claro, a mãe não tinha como saber se era verdade ou não, ela fez o correto, procurou a polícia, mas muito estranho foi essa situação. Um sequestrador que leva uma criança para a área central, ao invés da área a ESCO, a pessoa que não reconhece quem estava na caminhonete, ao invés de entrar no comércio, que tem ali em volta com bastante pessoas, viaturas de polícia militar, foi caminhando sozinha para casa, ao invés de pedir socorro para alguma loja, para alguns populares que passavam ali. Então, é uma história bastante complexa, bastante delicada, que, infelizmente, acabou colocando pessoas que não tinham problemas algum, não tinham relacionamento algum com isso, em uma situação bastante complexa. Inclusive, a mãe dessa garota, que ficou desesperada, foi até a delegacia, acabou registrando o boletim de ocorrência, e agora fica à mercê do julgamento daquele juiz, Ana, que a gente conhece muito bem, que não tem piedade, que é a internet. Exatamente, Alfredo Neto, exatamente, os juízes da internet, e aí é muito complicada essa situação, e aí a gente fica imaginando que leva uma criança de 10 anos a contar uma história dessa, uma história barba, até certo que é uma criança, infelizmente as crianças aí não sabem o que faz, muitas das vezes, tomam atitudes sem pensar, diferente de um adulto, mas realmente as pessoas têm que ter muita cautela, muito cuidado ao julgar as pessoas, ao divulgar, ao acusar alguém, as pessoas têm muito esse hábito, já de ir crucificando, condenando as pessoas, sem antes ter provas, enfim, tem que ter muita cautela, e a polícia segue aí, então, investigando esse caso. Mas essa não foi a única ocorrência que a gente tem aí, que teve neste final de semana, o desdobramento, né, Alfredo? Este final de semana tivemos outros boletins de ocorrências, você destaca o que agora? Ana, vou destacar uma tentativa de homicídio, rapaz de 23 anos, sem passagem na polícia, acabou indo comemorar o aniversário de um colega de serviço, tomou todas, a hora que chegou em casa, discutiu com a esposa, acabou partindo para a violência doméstica, o cunhado de 28 anos, irmão da mulher da vítima, foi tentar apartar a briga, acabou levando uma facada no ombro, o tendel ficou sem controle, a polícia militar foi chamada à força tática, acabou prendendo esse homem de 23 anos, em flagrante, por tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, e também por violência doméstica. Conversei com os familiares desse rapaz na delegacia, que disse que até então, ele era uma pessoa sem problema algum, sem nervosismo, sem violência doméstica, trabalhador, inclusive os patrões dele estavam lá também acompanhando, mas que após ingerir bebidas alcoólicas durante o aniversário de um dos colegas de trabalho, ele chegou em casa totalmente virado, nervoso, alterado, acabou discutindo com a esposa, tentou esganar a esposa, o cunhado foi intervir, acabou partindo aí para a briga também, e levando uma facada no ombro. Essa vítima de 28 anos, Ana, que levou a facada, foi levada por familiares até o hospital auxiliar, hospital auxiliadora, aonde recebeu uma cirurgia no ombro para fazer a correção dos ligamentos e segue em observação, não corre risco de morte, e o autor dessa tentativa de homicídio acabou autuado em flagrante, passou por audiência de custódia e foi levado para o presídio de segurança média, Ana? Eita, que situação, hein, Alfredo? Tá certo, Alfredo, já já você volta com mais informações para a gente do setor policial, Alfredo Neto retornando ao grupo RCN, trazendo aí as primeiras notícias, neste final de semana, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, enfim, nas últimas 48 horas, você fica sabendo aqui no RCN, notícias em primeiríssima mão. 6h50 agora, 6h50 minutos? Bom, e ontem, gente, nós tivemos a cavalgada aqui em Três Lagoas, né, 16ª cavalgada Sumatugrossense, né, que aconteceu no distrito de Arapuá. Antigamente, a cavalgada acontecia no perímetro urbano de Três Lagoas, mas há alguns anos, a Associação SMT, que é responsável pela organização do evento, tem realizado no distrito de Arapuá, por ser um local mais distante, né, já na zona rural, não atrapalhando o trânsito. E ontem, aconteceu então, mais esta cavalgada, várias pessoas participaram, fizeram o seu trajeto, desde o assentamento 20 de março até o distrito de Arapuá, onde no local aconteceu o show com a dupla Munhoz e Mariano, e olha quanta gente participou do show, mas estava lotado, 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 lotado. Você tá aqui no meio, né, Ana? No meio? Não, não tô aí no meio não, porque eu fiquei na barraca lá, viu, Totó? Fiquei sentadinha de boa, só tomando uma, comendo churrasquinho lá, olha aí, Munhoz e Mariano, ontem realmente lotou lá, e muitas barracas, comitivas, participaram, né, foi servido inclusive o almoço pro pessoal lá, feijão tropeiro, né, eu nem via a comida, porque eu tava numa barraca separada, as pessoas fazem a sua comida separada ali, em cada barraca, né, então eu acabei que nem indo lá pra, pra, enfim, experimentar a comida, mas parece que tava boa, viu, Totó? Ah, sempre bom nessas festas. Muita gente, é uma cultura sertaneja, realmente, muita gente participou, estava lotado, muito bem organizado, diga-se de passagem, não teve nenhum imprevisto, nenhuma ocorrência, nenhuma briga, tinha segurança, polícia, e foi muito bem organizado pela associação SMT, o prefeito Ângelo Guerreiro, que apoia o evento, também estava lá cozinhando, né, ajudando em toda a organização, e muita gente mesmo participou, prestigiou, conheci várias pessoas lá, as pessoas, olha, te acompanho, todos os dias no RCN Notícias, muito bacana, eu quero mandar, inclusive aqui, um abraço pra Lisa Alencastro, pro esposo dela, o Márcio, pra Edna também, eu estava lá na barraca com eles, tive a oportunidade de conhecer o pessoal, que está sempre aí participando desses eventos, muito bacana mesmo, muito bem organizado, e cada vez mais tem crescido a Cavalgada Sumatogrossense, uma cultura muito bacana, e a gente sabe que a cultura de Três Lagoas é essa, uma cultura sertaneja, as pessoas realmente gostam aí do sertanejo, isso é muito bacana pra resgatar a tradição. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6 e 52, a gente fala agora de um assunto polêmico, que são os radares instalados na Avenida Ranufo Marques Leal, gente, vamos falando agora deste assunto aí, que tem gerado muita polêmica, que são esses radares instalados na Avenida Ranufo Marques Leal, que são alvo de reclamações, devido às constantes multas, que as pessoas sofrem aí nesses cruzamentos, muitas multas aplicadas nesses cruzamentos, que estão os radares eletrônicos, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele diz que esses radares, gente, são fábricas de multa, acompanhe a reportagem. Não é de hoje que motoristas que trafegam pela Avenida Ranufo Marques Leal, perímetro urbano da BR-262, no cruzamento com a Rua Egiditomé, entre os bairros Jardim Alvorada e Vila Alegre, reclamam que foram multados. O mesmo ocorre no cruzamento das Avenidas Ranufo Marques Leal, com a Capitão Olinto Mancini. Nesses dois cruzamentos, estão instalados radares nos dois sistemas de semáforos. Os equipamentos eletrônicos que registram a velocidade dos veículos que trafegam pelo local são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, DENIT, enquanto que os semáforos são da Prefeitura. Na semana passada, durante a audiência pública para se debater a necessidade de duplicação da BR-262, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, usou a tribuna da Câmara para tecer duras críticas ao DENIT, órgão responsável pela manutenção e sinalização da rodovia. O prefeito disse que os radares são fábrica de multa. Nós temos que ajoelhar perante ao DENIT para podermos nós colocarmos um semáforo. Mas nós temos duas lombadas eletrônicas, que é a fábrica de multa, na Capitão Olinto Mancini e lá na exposição na Egídio Tomé. Por conta do quê? As carretas. As carretas, elas param aqui, os veículos pequenos atrás, até ela pegar o vácuo do seu embalo, o veículo, as pessoas que não têm conhecimento daquela lombada eletrônica, usufruindo do nosso semáforo, que é do município de Três Lagoas, que nós não temos um centavo dessas multas. Essa é a grande verdade. E isso é tirar o dinheiro do povo, para não retornar nas melhorias. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, por sua vez, Milton Rocha Marinho, disse que o prefeito é a autoridade máxima da cidade e tem poder para solicitar a retirada dos radares que estão instalados nos semáforos da prefeitura. É muito simples, só o prefeito botar um ofício para nós lá, na hora a gente atende, quero que tira tudo isso daí. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque onde está o ancorado é dele. A lombada eletrônica, não. Essa é do governo federal. Então, para ser retirada, é preciso estar dentro de um programa, é todo um trabalho com os órgãos controladores. Mas, ali, da Havan e do Cristo, é só ele fazer um ofício. Evidentemente que assume-se um ônus, né? Do que possa acontecer, porque ali é muito perigoso. Os radares foram instalados nesses cruzamentos diante da quantidade de acidentes que eram registrados nesses pontos. Mas, segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, o prefeito tem autonomia para retirá-los. Entretanto, é necessário verificar o ônus com essa retirada. Se ele solicitar, a gente atende normalmente. Não tem problema nenhum. O que ocorre é que a gente não quer retirar, e aí ocorreu um acidente, e aí a culpa, olha, estava lá, tiraram. Como aconteceu ali no próximo lado do Rio Sucuriú, a gente tinha um radar ali, e fazia a retenção ali, diminuía a velocidade ali, que é um lugar perigoso. Mas alguém falou, não, tem que tirar esse radar daí. Então, nós tiramos o radar. Aí aconteceu o acidente. Vieram e falaram, a gente tinha um radar lá, sim. E aí, às vezes, politicamente, você não pode ficar falando muito, né? A gente é técnico, é pequeno e pode sofrer consequências, mas é só mandar, não tem problema nenhum. Para nós, o DENIT, não tem problema. Os radares detectam o avanço de sinal e o limite de velocidade, que é de 40 km por hora. Os motoristas aceleram na passagem do semáforo para aproveitar o sinal verde e ultrapassam a velocidade permitida. A instalação dos dispositivos de segurança atendeu a pedido do Ministério Público Federal para a tomada de providências diante do número de acidentes, inclusive com mortes nesse trecho da rodovia. A instalação ocorreu em acordo entre Prefeitura, DENIT, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público Federal. De acordo com Marinho, depois da instalação dos radares, houve uma redução considerável no número de acidentes. Mudou radicalmente as estatísticas, parou com todos os... Não só mortes, né? A gente só vê o acidente quando vê a morte, quando saiu no jornal, mas a maioria dos boletins chegou a 784 boletins da Polícia Rodoviária Federal em um ano, né? E desses 784, tem muito prejuízo financeiro, prejuízo material, aquele que machuca vai lá para o hospital, lá para a Nossa Senhora Auxiliadora, pede 3, 4 dias de serviço. Então, eram muitos danos. E nós colocamos, reduziu. Pois é, gente. É uma situação aí que requer muita atenção, muito cuidado ao se falar sobre essa questão dos radares. Vocês ouviram aí o prefeito criticando, dizendo que esses radares são fábricas de multa, muita gente reclamando das multas que tomaram aí nesses cruzamentos da Ranufo Marques Leal com a Capitão Olinto Mancini e com a Ege de Tomé, onde estão esses dois radares. Mas o engenheiro do DENIT disse que o prefeito tem o poder, tem a caneta, né? Para dizer, olha, nós queremos que retire, porque esses radares estão nos semáforos da prefeitura. Então, a prefeitura tem poder para retirar. É só solicitar para o DENIT. Se hoje o prefeito falar, não quero mais esses radares, ele tem poder para isso, para solicitar que o DENIT retire de imediatamente, segundo o Marinho, a equipe do DENIT vai lá e faz a retirada. Mas e aí? E os acidentes? Se acontecerem acidentes no local, se acontecerem mortes no local, quem que vai assumir? Quem que vai arcar com as responsabilidades? Então, assim, a gente sabe que realmente muita gente reclamando desses radares, porque a velocidade, o limite permitido ali é 40 km por hora. Você passou 41, você já toma multa ali. Porque as pessoas aproveitam, o semáforo abriu, o sinal abriu, as pessoas aproveitam para passar. Aí já é multado. Muita gente reclamando, eu estou recebendo, inclusive, aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, várias pessoas comentando que já foram multadas duas, três vezes. Mas aí retiram esses radares. Se acontecer um acidente e com morte, como já aconteceu no passado, quem que vai assumir a responsabilidade? A Prefeitura vai assumir? O ônus por ter retirado, ter solicitado a retirada dos radares? É por isso que o DENIT tem resistido, muitas vezes, em retirar esses radares, apesar das reclamações. Talvez a solução seria aumentar o limite de velocidade desses radares? Porque muito se fala, se comenta, mas 40 km por hora, numa rodovia, pelo menos 60 km por hora, ou 50 km, talvez aumentar um pouquinho a velocidade permitida ali, talvez resolveria o problema. Mas isso é algo para os engenheiros, os especialistas em trânsito, analisarem. Nós não temos conhecimento de trânsito, nós só temos omitindo a nossa opinião, falando o que a gente escuta, enfim, e a gente respeita a opinião de todos, mas alguma coisa realmente precisa ser feita. A gente sabe que tem muitas reclamações, só que, por outro lado, o engenheiro do DENIT, ele tem razão quando ele diz que houve uma redução considerável no número de acidentes nesses cruzamentos. E, realmente, nós mesmos já noticiamos inúmeros acidentes com mortes na Ranufo Marques Leal. Esses acidentes reduziram nesses cruzamentos. Mas qual seria a solução, então, para evitar essas multas e para evitar os acidentes? Você, inclusive, pode dar a sua opinião, pode participar com a gente, falando como que você analisa essa questão desses radares na Ranufo Marques Leal. Você é favorável à retirada ou você é contra? Ou qual seria a melhor solução para esses cruzamentos? Participe com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500, 3509-7500. Fique à vontade para interagir com a gente. Daqui a pouquinho eu volto, inclusive, lendo alguns comentários sobre este e outros assuntos. 7 e 2, intervalinho, a gente volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3565. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. RCN Notícias 7 horas e 4 minutos agora, 7 e 4. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Agora, em pouco, nós falamos sobre essa questão dos radares ali na Ranufo Marx Leal, né? Alva de bastante polêmica. E aqui, através do Facebook do JP News, muita gente comentando sobre essa questão, inclusive o Diego, né? O Diego disse que já foi multado lá três vezes. O Ribamar Linhares, ele diz isso mesmo, né? As multas, muitas vezes, nem dá para ver a placa do carro. O Marinho está certo. O prefeito já era para ter retirado de circulação. Na verdade, o que o engenheiro do DENIT disse é que o prefeito tem poder para retirá-lo, né? Porque o prefeito criticou esses radares, dizendo que são fábricas de multa. Por sua vez, o engenheiro do DENIT devolveu para a prefeitura. Olha, se a fábrica de multa, a prefeitura tem poder para retirá-lo. E aí? A prefeitura vai retirar ou não? A vereadora Sayuri Baez também, na audiência, ela disse que é favorável aumentar para 60 km por hora, né? Os radares. Talvez resolveria? Enfim, não sei. É o que eu disse, né? Isso aí fica para os engenheiros de trânsito, os especialistas em trânsito, analisarem qual a melhor alternativa para esses cruzamentos, né? Até diante do que eu disse, que o Marinho também colocou muito bem. Se retiram esses radares e os acidentes voltam a acontecer. Se acontece alguma morte, algo assim, quem vai assumir a responsabilidade? Quem vai arcar com a responsabilidade, né? Então precisa ser analisado essa questão também. Quero agradecer aqui também a audiência. O Diego ainda diz, olha, tem que retirar, mas acho que o prefeito, né? Enfim, ele tem que dar a sua opinião aqui. Mas se retirar o Diego, aí não tem mais arrecadação, né? Sobre essa questão das multas. O Luiz Henrique Carvalho também na audiência. Muito obrigada. A professora Gidalva Tenório também na sintonia. A vereadora Sayuri Baís, ela diz, olha, semana com feriado. Aproveitem, é verdade, né, gente? Sexta-feira agora... Sexta não, quinta-feira, né? Quinta-feira é feriado. Sete de setembro, dia da Independência do Brasil. Feriado Nacional. Lembrando, gente, que a semana realmente será mais curta, inclusive nas repartições públicas, tá? Porque é ponto facultativo na sexta-feira. Sexta-feira, as repartições públicas não funcionam, tá? Foi decretado ponto facultativo tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura de Três Lagoas. Então, expediente nas repartições públicas nesta semana até quarta-feira. Se você tem algo para resolver, então, aproveite até quarta-feira, porque quinta e sexta as repartições públicas ficam fechadas. O comércio de Três Lagoas fecha na quinta-feira, feriado nacional, e abre na sexta-feira. Se algum estabelecimento quiser funcionar na quinta-feira, tem que protocolar o pedido no Sindicato do Comércio Varejista, lembrando que o estabelecimento que abrir na quinta-feira tem que pagar 100% de hora extra para os funcionários. Sete e sete agora. Vamos de informações do setor policial. Alfredo Neto chega com mais informações pra gente. Oi, Alfredo. Liga com você e quais são as informações agora. Ana, agora vamos falar de um acidente fatal, uma morte que foi registrada na rodovia BR-158 que liga Três Lagoas ao município de Brasilândia. Nesse final de semana, na sexta-feira, por volta aí das 11 horas, um trabalhador, um operador de motosserras de 58 anos, acabou falecendo após ser violentamente atropelado por uma picape S10 que vinha no sentido Três Lagoas. O acidente aconteceu no quilômetro 78, já na chegada à Brasilândia, de frente com o portal de Brasilândia, aonde existe uma serraria. Esse trabalhador de 58 anos estava trabalhando, havia saído para almoçar quando montou em sua motocicleta uma CG Fan 150 e tentou acessar a rodovia e seguir até a Brasilândia. Esse trabalhador não se atentou para o fluxo da rodovia, acabou atravessando na frente da caminhonete e o condutor não conseguiu frear. Bateu violentamente contra essa moto, arremessou a vítima a cerca de 8 metros até 10 de distância do local da colisão e essa vítima sofreu fraturas múltiplas indo a ópto no local. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e também a Polícia Científica foram chamados até o local para poder isolar, fazer o trabalho de perícia, a remoção do corpo e a limpeza da área. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil daquele município, já que também a vítima não tinha a carteira nacional de habilitação. Caso isso que será investigado. E, Ana, um fato aí para fechar as ocorrências policial, dois, né, vamos dar aquele destaque. Um é um motorista maluco de caminhão. Motorista esse que foi flagrado por um motoboy que filmou a ação desse motorista de um caminhão MUC que, na noite de sexta para sábado, acabou conduzindo o caminhão de forma atabalhoada pelas avenidas de Três Lagoas, colidiu contra um carro que estava estacionado na avenida Advogado Rosário Congro, quase no cruzamento com a Ranufo Marques Leal, subiu na calçada ao tentar fazer a conversão à direita, pegou o anel viário da BR-262 e foi embora, deixando o carro colidido para trás e indo embora sem prestar socorro, sem esperar a polícia militar para fazer o registro da ocorrência. Essas imagens foram flagradas por um motoboy e divulgadas na rede social. A vítima que tem o veículo registrou o boletim de ocorrência e agora as imagens poderão ajudar a polícia a identificar esse motorista e responsabilizá-lo pelo caso dessas multas de trânsito que ele cometeu. E, Ana, um ciclista escapou da morte após cair embaixo de um ônibus na rua João Dantas Filgueira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, neste sábado. Durante aquela chuva do final de semana, essa vítima estava de bicicleta, acabou colidindo na lateral de um ônibus caindo debaixo do veículo e teve ali as rodas traseiras do veículo passando por suas pernas. Por sorte, ela não teve esmagamento das pernas, apenas lesões aparentes ali na pele. Foi levada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, até o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames médicos, ficou em observação e posteriormente liberada. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como lesão corporal e será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil. O motorista do ônibus que presta serviço para uma fábrica de Translagos permaneceu no local, acionou a Polícia Militar, deu o seu depoimento e acompanhou toda a ocorrência na DEPAC. Olha só que sorte, né? O Alfredo Neto, graças a Deus, não aconteceu aí uma tragédia, algo pior, né? As pessoas têm que ter muito cuidado, muita cautela no trânsito, nós estamos falando inclusive aqui sobre essa polêmica em torno dos radares ali na Hanufo, Marques Leal, muitas pessoas favoráveis, outras contras, outras entendem que tem que ser retirado, outras entendem que precisa ser aumentado o limite de velocidade, inclusive o Geraldo Silva, ele diz, olha, a melhor solução é aumentar o valor da multa, né? Os motoristas não respeitam o limite de velocidade, né? Mas muita gente já tem sido multada, ali realmente é uma situação assim, bastante complicada, enfim, o trânsito tem que ter muito cuidado, muita cautela, infelizmente a gente tem visto muitos acidentes de trânsito acontecerem no perímetro urbano, nas estradas, nas rodovias, BR-262, é muita imprudência, a gente vê, claro que às vezes tem a questão da sinalização, falta, mas a gente vê muita imprudência no trânsito e tem que ter muito cuidado, né, Alfredo? É, Ana, e o pior de tudo que a gente vê que o cruzamento da avenida Ranufo Marques Leal com a Egídio, ali é quatro tempos, então, é cerca de 60 segundos que uma pessoa espera para poder atravessar a avenida, e o que acontece, muitos desses que ficam ali esperando, acabam ficando ainda mais nervosos com alguns caminhões que acabam passando a 10 por hora, a 20 por hora, e a hora que chega no momento dele passar, o que ele passou, passar no amarelo, acaba sendo multado, então, fica uma situação que as pessoas acabam tentando abusar para ganhar tempo, recuperar aquele tempo que perdeu no semáforo, e acaba cometendo esses erros e tomando a multa, muitos ainda não entenderam que ali também funciona no sistema de fura vermelho, furou o sinal vermelho, acaba sendo multado também, no amarelo, alguns já reclamaram de ser multados, e falta um pouco a melhor comunicação do local, a gente vê que as placas de sinalização informando que o local tem um radar, que o local tem um sistema de fura vermelho, que ali a velocidade é 40, porque querendo ou não, é perímetro urbano, toda rodovia que passa no perímetro urbano, ela cai para 40 por hora, infelizmente a gente sabe que é assim que funciona, mas a sinalização, a comunicação visual para orientar os condutores ali é um pouco a desejar, muitos acabam só sabendo que existe um radar quando chega perto, acabam freando bruscamente, mas infelizmente acabam passando ali com a velocidade acima do que é permitido, e outros para querer ganhar tempo a passar na frente para não ficar atrás de um caminhão, de uma carreta e ficar para atrás quando o sinal reabrir, acaba fazendo esses condutores sendo multados, Ana. Tá certo, Alfredo, obrigado pela tua participação, já já você volta, 7h14, eu quero deixar registrado aqui, viu, Alfredo, a Margarete Lopes, inclusive, desejando bom retorno para você, diz, olha, o Alfredo Neto voltou, que bom, né, ela está acompanhando aí, está desejando bom retorno para você, tá bom? Abraço para a Margarete e a todos. Agora são 7h14, 7h14, ainda é sobre esse assunto, sobre essa questão dos radares aí na Ranufo Marques Leal, o Emerson Silva, ele diz, bom dia, Ana, esse radar da Havan, quando você toma uma multa, você quer correr atrás, né, para recorrer, enfim, e não dá certo, você tem que ligar em Brasília, no setor de multas, realmente, é muito complexo, é muito burocrático para você conseguir resolver o problema dessas multas na Ranufo Marques Leal, aqui em Três Lagos, o DENIT, eles não resolvem, você tem que entrar em contato no setor de multas em Brasília, e é uma burocracia, realmente está coberto de razão, viu, Emerson? O Gilson Mendes, ele diz, olha, tem que tirar os radares e colocar lombada elevada, lombada nos quatro lados, né, é a opinião do Emerson. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Roberto Oliveira, obrigada, viu, Roberto, pela tua participação, a Margarete Lopes, parabenizando pela matéria sobre os radares, né, ela disse que já gravou, inclusive, né, Margarete, a matéria, obrigada, a Margarete está sempre na audiência, interagindo com a gente, o Duzim Bazeiro, ele diz, bom, Diana, um colega meu perdeu sua bolsa com documentos e equipamentos de serviço, foi perto da Clodoaldo Veículos, ali perto do hospital, ele se chama Ailton Ferreira da Silva, atenção, gente, se você encontrou a bolsa com todos os documentos do Ailton Ferreira da Silva, por gentileza, entre em contato aí com ele, né, através das redes sociais ou com o Duzim Basílio ou entregue nos correios na delegacia, tá bom? Quero agradecer também a professora Gedalva Tenório pela audiência, muito obrigada, viu, professora Gedalva Tenório, a Lisa Alencastro também, né, que eu conheci ontem na Cavalgada, depois vou até mostrar a foto da Lisa que eu tirei com ela lá, o esposo dela, o Março, a Edna, muito obrigada, gente, pelo carinho de todos vocês, tá bom? Muita gente mesmo acompanha o RCN Notícias, é muito bom a gente ver o carinho de vocês quando a gente encontra as pessoas aí nos locais, nas ruas, muito bacana. Quero agradecer aqui também o pessoal, tá reclamando de água, né, gente, deixa eu ver aqui o recadinho, pessoal, parece que tá faltando água no Parque São Carlos, será, gente, com calor desse? é, vou verificar aqui que é certinho essa reclamação e a gente já volta a falar sobre esse assunto, porque não dá, já pensou, falta água com calor desse, hein, e ontem disse que foi o dia mais quente em Três Lagos do ano, né, vou até verificar aqui, disse que fez muito, foi a temperatura bem elevada, realmente, estava muito calor ontem, eu vou até verificar aqui qual foi a temperatura de ontem, um dos dias mais quentes aqui em Três Lagos e Mato Grosso do Sul. Sete e dezessete agora, sete horas e dezessete minutos, a gente fala agora sobre as famílias, gente, que foram afetadas com o temporal da semana passada, vocês se recordam que na última quinta-feira nós falamos aqui dos transtornos, dos problemas ocasionados pelas chuvas, né, é, chuva de doze minutos, temporal de doze minutos, mas que foi o suficiente para causar o maior estrago, transtorno nas ruas da cidade, inclusive, afetou algumas famílias, tá, gente? Algumas famílias aqui de Três Lagos buscam por ajuda e doações após o temporal que atingiu a cidade na semana passada, a forte chuva causou prejuízos em vários pontos da cidade. A reportagem é do Albert Silva. Apenas doze minutos foi o suficiente para provocar estragos entre os lagoas. Um temporal com granizo provocou vários prejuízos pela cidade, como queda de árvores, placas de trânsito danificadas em avenidas, além de telhados de estabelecimentos comerciais levados pelo vento. A dona Rafaela mora no bairro Guanabara e conta que tomou um susto junto com filhos e netos ao ver toda a força do vento. Foi um vento muito forte, eu fiquei com medo porque eu tenho meu neto, que ele não se encontra agora, ele estava dormindo nesse sofá. Minha filha pequena estava na minha cama, esses internites que estavam aqui voou tudo no lote da minha vizinha, eles tiveram que recolher e colocar tudo aqui e o vento foi embocando. Eu fiquei sem jeito o que fazer, meu neto gritando, eu catei meu neto aqui e corri para o meu quarto que era a única defesa que eu tinha e joguei o colchão, eu catei um colchão fino e um grosso na minha cama e coloquei minha filha de adolescente, meu neto e minha filha de três anos debaixo do colchão e coloquei outro colchão em cima porque aqui o vento estava entrando porque os internites daqui foram tudo embora. Daí estava embocando aqui para dentro e eu estava com medo de levar o resto. Várias famílias tiveram casas destelhadas e muitas residências alagadas pela chuva. A dona Rafaela é uma delas. com o Vendaval ela conta que perdeu móveis e por isso pede ajuda da população. O que a senhora está precisando? De broco, ferragem e internite. Assim, para mim construir e levantar porque eu não sei amanhã o tempo que vai voltar se vai ser pior do que o ontem. Eu fiquei chocada. Minha filha não dormia. Ela demorou dormir. Ela ficou assustada. Agora que ela deu uma acalmada. ela está falando muito do vento, sabe? Eu falo, é normal, é Deus que manda. Eu explico para ela, sabe? Porque ela ficou muito assustada porque aqui deu um limpão, aquele ventão. Eu tive que catar eles tudo correndo e socorrer eles. É tipo, se a causa deles abasse, continuasse a cair em cima deles. Em horas difíceis, todo tipo de ajuda é bem-vinda. O seu Daniel não pensou duas vezes para ajudar a família da dona Rafaela. Não tem como ser amanhecer o seu dia e ver o seu vizinho numa necessidade que nem no caso da Rafaela, né? Porque, poxa, cara, ela não tem condição de erguer isso sozinho. Por mais que as pessoas venham a ajuda. Mas tudo bem, ajuda financeira será bem-vinda. Mas aqueles companheiros que são predeiros, que moram aqui mesmo na região, que estão aqui junto com a gente na peleja, em busca de água, em busca de uma vida melhor, em busca de uma casa, uma coisa, vem ajudar a Rafa, vem aqui, vamos dar uma força, faz que nem eu. Amanhecer o dia, eu vi ela na peleja, estou aqui, pelejando com ela aqui e ver se eu conserto para eles passarem a noite hoje, né? Num momento como esse, na casa aqui da dona Rafaela, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Agora, que tipo de ajuda? Pode ser você, um mestre de obras, um saco de cimento, um alimento, ou até mesmo uma roupa. O importante, nesse momento, é ajudar. No momento em que nossa equipe estava no local, pessoas sensibilizadas e preocupadas com os estragos da chuva, apareceu a dona Ivone, fazendo uma doação de roupas à família. Aqui no chão, você vai passando, né? Ah, meu anjo, obrigada. Uma entrevista mais bonita. Você também, minha querida. Como que é o nome da senhora? Eu chamo Ivone. Dona Ivone, se ela sensibilizou com a história da dona Rafaela e veio trazer o que aqui para ela? É roupa, assim, roupa para o dia de ela, se que não servir ela passa para outra pessoa, né? Mas é com carinho, limpinha, tá? Aí eu vim aqui trazer para ela, eu vi sim, tá bom? A Prefeitura de Translagoas, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, percorreu os bairros mais afetados pelas fortes chuvas. A principal preocupação foi dar assistência às famílias em situação de risco. A assistente social Melissa Nunes destaca os bairros mais atingidos entre as lagoas. Foi ali na região do Guanabara, no Mundo Uruca, e na invasão da Rua K, também foram, por conta das casas serem bem de eternite, né? Então foram um pouco mais prejudicadas. E nós fizemos vários atendimentos, né? Com alimentação, com lonas, foram mais de 56 famílias que a gente conseguiu disponibilizar as lonas, cobertores também, porque por conta da intensidade da chuva, várias coisas dentro da casa foram molhadas, então a gente conseguiu repor esses cobertores. E também durante o dia, no período, como foi de manhã, Então as famílias, elas ficaram ali se organizando para ver o que conseguia organizar dentro da sua casa, né? Então nós tivemos ali uma média de 20, 30 famílias que ficaram lá na Capela São Geraldo, aí lá a gente serviu ao almoço, nós levamos algumas bolachas, leite para as crianças que estavam lá, até os pais retornarem para as casas e organizarem, né? De acordo com o levantamento da assistência social, 33 famílias foram atendidas após a chuva. 22 delas foram atendidas com lonas, 16 com colchões. Durante a tempestade, alguns moradores foram abrigados na Capela São Geraldo, que também contribuiu com a doação de telhas. Houve distribuição de auxílio alimentação, marmitex e cobertores. A assistente social destaca a importância da população ajudar com roupas, materiais de construção e alimentos. As doações podem ser feitas diretamente em qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social. Pode procurar os CRAs, nós temos seis CRAs na cidade com equipes de assistente social, psicólogos, educadores que fazem todo o atendimento. Nós temos o CRAs Interlagos, o Ana Maria, o São João, o Vila Piloto, o Ruth Filgueiras e o CRAs Amélia. Então, até aproveitar a oportunidade, famílias da comunidade que queiram fazer doações de roupa, móveis, como a gente vem sempre recebendo, podem procurar um desses CRAs, a gente está recebendo esses materiais e a gente faz a distribuição para as famílias. Isso não é só quando acontece chuvas que tem esses estragos, não. Nós temos pessoas bem solidárias que fazem essa entrega nos CRAs e a gente acaba oportunizando as famílias para estar recebendo. Então, quem tiver e quiser fazer essa doação será sempre bem-vindo. Aí, né, gente, quem quiser ajudar essas famílias também é só entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social. 7h25, vamos no intervalinho ou a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vem aí! A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. RCN Notícias 7 horas e 28 minutos agora. 7h28. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo agora chega com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Alfredo Neto. A gente começa a semana com muitas vagas de emprego, hein? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana Cristina. Isso mesmo. Segunda-feira é dia do pessoal se levantar, isso como ausente, tomar aquele banho gelado porque está calor. Correr à procura da Vitória porque a Casa Trabalhador está com várias vagas. Vou falar aqui, Ana, que são bastante das vagas. Açougueiro, ajudante de açougueiro, três vagas, atendente de lojas, dez vagas, atendente de lojas e mercado, duas vagas, auxiliar de cozinha, quatro vagas, auxiliar de limpeza, seis, empacotador de supermercados, três vagas, funileiro de veículos, duas vagas, motorista carreteiro, vinte vagas, motorista de caminhão, três vagas, motorista para caminhão, truque, duas, motorista de carro de passeio, quatro, motorista de ônibus, rodoviário, quatro vagas, oficial de serviços gerais para edificações, quinze vagas, operador de caixas de mercado, oito vagas, operador de caixas de lojista, doze vagas, operador de caixas, três vagas, operador de máquinas de construção civil e mineração, uma vaga, pedreiro, vinte e duas vagas, também existe cinco vagas para pintor, repositor em supermercados, dez vagas e ainda seis vagas para cerveja de pedreiro, mais cinco, ao total aí de doze vagas para cerveja de pedreiro, supervisor de pintura, uma vaga, além de quatro vagas para vendedor a domicílio e quatro vagas para vigilante, entre outras vagas que tem entre uma e duas vagas para áreas distintas, como auxiliar de loja, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção em fábricas, então, a Casa do Trabalhador está com várias vagas disponíveis. Lembrando que a Casa do Trabalhador tem um atendimento pelo aplicativo Contrata Mais, ou Funtrabe, que você baixa no seu aplicativo, você agenda o seu horário para atendimento e pode ir fazer o seu atendimento na Casa do Trabalhador ou diretamente fazer o agendamento aí, aí é o pedido de entrevista com o contratante que gostar do seu perfil e puxar aquele contato com você para poder saber um pouco mais. Agora, Ana, só não mudando um pouco de assunto, agora há pouco você falava das fiscalizações, lembramos que aqui no centro de Três Lagos, há algum tempo, tivemos esses radares também de velocidade e fura vermelho, ainda até hoje, se mantém uma dessas placas de 40 por hora, que mais à frente tem a fiscalização eletrônica, hoje esses radares que eram um convênio do governo do estado com o município, já não estão mais funcionando, não estão mais em atividade, mas a gente lembra que aquela sinalização, aquele alerta, aquele meio de campo ali para alertar o motorista, deixá-lo ciente, que lá na frente ele vai ter que estar a 40 por hora por conta do radar, é sempre bom para manter aí o motorista orientado, para evitar que ele seja pego de surpresa em cima do gol, tendo que fazer freagem brusca, ou acabar atravessando, sendo multado, ou evitar esta falta de entendimento e causando esse tumulto todo, Ana? Exatamente, Alfredo, a gente fala aí da Ranufo Marques Leal, para quem não acompanhou o início do jornal, a gente estava falando sobre aqueles radares na Avenida Ranufo Marques Leal, e o Alfredo falando sobre a necessidade de ter placas, indicando, informando, que logo à frente tem esses radares, para se evitar essas multas que as pessoas têm reclamado. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação, agora são 7 horas e 31 minutos, 7 e 31, nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios, o Júlio Miranda, ele que é secretário do Cititrel, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose, a gente conversa agora sobre a segunda corrida do papeleiro, que vai acontecer em Três Lagoas. Júlio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Júlio, quando que vai acontecer essa segunda corrida? A corrida, se você quiser agora, no final do mês, né, dia 29 de setembro, é nossa segunda, a gente comemora o dia do papeleiro, que é do dia 20, só que o dia 20 vai no dia de semana, né, a gente joga a corrida para o fim de semana, para todos poderem participar. A gente começou, ela no ano passado, foi um evento muito bom, muito grande, o pessoal das fábricas aceitaram bastante essa festa, né, e decidiram fazer esse ano de novo. É muito trabalho, mas é muito gratificante também, porque o pessoal vai mesmo, participa. Onde que vai acontecer a corrida esse ano? Em frente ao Sintitrel, a gente parte a partir de lá mesmo, mostrando para o público, tanto o Sintitrel, quanto o bairro onde a gente está localizado. Onde que o Sintitrel está localizado o sindicato? Está localizado no Nova Três Lagoas. E vai sair de lá? Qual vai ser o percurso da corrida? Em volta ali mesmo do bairro, a gente dá uma volta no bairro, finalizando dentro do Sintitrel. Qual que vai ser o percurso? Tem o tanto quanto quilômetros? A gente tem a corrida de 5 e de 10 quilômetros, e temos também a caminhada, para quem não puder correr, tem uma caminhada também de 5 quilômetros. Todos ganham medalha, todos ganham camisa, é uma excelente forma de todos participarem. Vai ter além da medalha e camisa para os participantes, vai ter alguma premiação para quem chegar em primeiro, segundo ou não? Troféu, só troféu. Troféu. A gente ainda não temos participação em dinheiro ainda, mas quem sabe nas próximas. Hoje, a gente é só troféu mesmo para os primeiros lugares, e medalha para todos. O importante é participar, fomentar a prática da atividade física, e comemorar, claro, essa data é importante para vocês. É assim, tem que comemorar mesmo, porque hoje Três Lagoas tem uma grande, tem grandes fábricas de papel celulose, praticamente a capital do Brasil em termos de celulose é Três Lagoas, então é uma data que a gente tem que comemorar. Exato. Hoje, quantas pessoas, esse setor emprega quantas pessoas aqui em Três Lagoas? Vocês têm essa estimativa? Olha, sim, tem um industrial, está em 3 mil pessoas, industrial direto. Só que aí tem forestal, tem os terceiros, então somando tudo, eu não vou ter certeza da quantidade não, mas são muitos. O sindicato de vocês representa as pessoas que trabalham no setor de papel e celulose? É, industrial. A gente tem as terceiras, né? A gente só representa as pessoas que é contratado direto. Nas indústrias mesmo, né? Tanto da Suzano, quanto da Eldorado. E Silvano, as três indústrias. Bom, e quem quiser participar dessa corrida, como que faz, Júlio? Olha, a gente tem inscrição no KK Mais Clubes, tá? Entra lá no site também do City Trail, www.citytrail, lá também tem um caminho para você ir direto lá, fazer as inscrições. Está com dúvida também? Pode entrar em contato com a gente, e a gente manda o link para o pessoal se inscrever. Graças a Deus já tem poucas vagas, não tem muito. Então não vamos deixar para a última hora, que pode faltar. O ano passado faltou vaga. Esse ano também a gente espera que falte vaga. Então vamos correr e já vamos fazer a inscrição. Só participa quem fizer a inscrição? Só participa quem fizer a inscrição. E tem que ser com antecedência. Sim. Até quando? Ó, assim, até fechar as vagas. A gente está há 350 vagas, creio ainda que tem umas 50 vagas abertas ainda. Então não vamos deixar para a última hora. Então essa é a média... Acabou as vagas, não tem mais. Porque aí não tem mais como fazer camisa, não tem mais como fazer o troféu. Então é só, é limitado mesmo a 350. Isso é o dia da organização antecipada. Essa é a média então de pessoas, 350 que devem participar dessa corrida? Sim, sim. É, 350 vagas. Já estamos com 300 já, então eu acho que até o final do mês, é o dia da corrida, frente, tranquilo, essas 50 vagas. E todas as pessoas que vão participar, então vão ganhar camiseta, né? Medalhas. Camisetas, medalhas. É, no percurso vai ter água, vai ter fruta, vai ter suco a hora que chegar. O evento é bem bonito. Bem organizado. Então se você se interessou, se você gosta de corrida ou quer participar, não consegue correr, quer fazer sua caminhada, também pode. Ainda dá tempo, ainda tem vagas disponíveis. É só vocês entrarem em contato com o pessoal do CITREL, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose. Lá tem mais informações. O pessoal, a corrida esse ano vai acontecer no final deste mês. E lá de frente o sindicato mesmo, que fica lá no bairro Nova Três Lagoas, né? Nova Três Lagoas, tá? Vamos aproveitar, vamos conhecer o sindicato, vamos aproveitar e vamos conhecer o bairro também. É muito importante também a gente mostrar onde a gente está localizado, né? A gente sabe da importância desses sindicatos, né? Para lutar pelo direito dos trabalhadores, né? Sim, sim. Então, plena campanha aí, reuniões praticamente todo dia aí, em cima da corrida. Então, a semana fica uma loucura, mas a gente vai conseguir fazer um evento muito bonito. Bacana. Bacana, Júlio. Obrigada pela sua presença e fica à vontade para as suas considerações finais. Gente, ó, tem poucas vagas, mas ainda dá tempo. Não vamos deixar para a última hora, porque vai acabar as vagas. Espero todos lá participando, todos lá correndo com o City Trail para fazer um evento bem bonito e comemorar o dia do papeleiro, né? Que é muito importante. Maravilha. Obrigada, Júlio. Obrigado. Agora são 7h37, nós conversamos com o Júlio Miranda, ele que é secretário do City Trail, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose, falando sobre a segunda corrida do papeleiro que vai acontecer neste mês aqui em Três Lagoas. 7h38, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 R.C.N. Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp, 9-9-8-9-5-5-5-7-6. www.treslagoasolar.com.br RZN Notícias 7 horas e 40 minutos, 7h40. Eu quero agradecer também aqui a audiência da Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. O Edson Carlos lá na Vila Piloto, a Lúcia Rosa, Vanderlei Duarte também na sintonia. Muito obrigada pela participação. Bastante gente interagindo com a gente. A Lúcia e Vânia Rodrigues, o Sérgio Vieira, diz bom dia, Ana. Sempre com vocês na manhã. Estamos juntos. Obrigada, viu, pela audiência. A todos vocês participando com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, do nosso WhatsApp também. Daqui a pouquinho eu continuo lendo mais recadinhos. 7h41 agora, 7 horas e 41 minutos. Vocês se recordam, gente, no ano passado, de um eleitor aqui de Três Lagoas que decidiu filmar o momento da votação no dia da eleição? Vocês se recordam? Pois é, saiu a decisão, gente, para esse crime eleitoral. Eu conversei com o Wellington Ricardo Cascão, como é conhecido, ex-vereador de Três Lagoas, que falou sobre essa decisão, qual foi a decisão da Justiça por ele ter filmado o momento em que ele votava ali na cabine de votação. Então, Ana, eu fui, né, para fazer meu voto normal e quando cheguei lá, por uma fração de milésimos, passou na cabeça de eu filmar a cabine de votação, eu entrei com o celular. Eles não me pediram mais, pela confiança, pelo brinqueio, eu ajudei a organizar a fila e tal, né? E aí eu filmei lá e, ao chegar na minha casa e sei lá o que me deu, né, eu resolvi postar, devido a essa rivalidade que estava tendo, né, hoje a política se tornou muita briga, muita rivalidade. E aí eu postei, que deu essa repercussão toda, na onde vocês tiveram acesso, vieram também, eu dei a entrevista a vocês, porém eu fui notificado que nesse dia 31, quinta-feira, né, eu estive que comparecer lá no fórum, fui intimado, na onde teve audiência, e eu falei com o promotor, acompanhado do meu advogado Juliano, na onde que não tive nenhuma intenção de enfrentar ou querer zombar de lei, não, foi um ato impensado, se falar a verdade, até agora eu não sei. Mas é que, graças a Deus, pedi desculpas, não só ele, como a população, mas eu entendia, tipo, realmente eu fui um agente público, fui um vereador, não tenho vergonha, eu falo da minha quarta série, eu nunca parei para me reparar a lei, só que no intuito, naquele momento eu falei, ah, estou filmando o meu voto, né, mas na verdade foi igual o promotor falou, Hélio, você já imaginou, aqui não é voto impresso, se todo mundo filmar o seu voto, e nós liberar para pegar e postar, isso aí fica fácil de você manipular o voto, tomar compra de voto, então realmente, né, o promotor estava certo, eu pedi desculpas, e aí na onde ficou acordado lá, uma multa de dois mil reais, para mim estar pagando, né, essa multa foi parcelada em dez, parcelas de duzentos, agora é pagar, e em relação, Ana, quero até falar para vocês, eu tinha um sonho, né, de ser vereador, era, quando eu fui garoto, eu fui engraxado, pedia, cuidava carro, e trabalhei na casa da Inês Consuelo, o doutor Walter, Vilma Lara, Miguel Tabox, e um dia eu falei, olha, você vereador, tinha um sonho, minha mãe, mais ainda, porque minha mãe fazia as ações sociais, né, já vem da minha mãe, da minha avó no bairro, minha mãe lavava as pessoas à camada, ia no postinho de saúde, cobrar as pessoas que não eram atendidas, minha mãe voltava lá e quebrava, minha mãe era problema, e aí, ela me pediu, e ela veio a óbito em 2011, por negligência médica, né, e aí, eu peguei na mão dela, nos últimos momentos dela, e eu jurei a ela que eu seria candidato, então, devo muito, isso aí, nada, e nem ninguém, nenhum tempo apaga, às vezes, eu e o Anjo, nós temos uns momentos de... E aí, você saiu candidato, né? Saí, graças a ele, a oportunidade que me deu, saí candidato, tive 399 votos. Fui eleito? Não, perdi em 2012, tive, em 2016, eu tive o êxito, com 972 votos. Fui eleito, tudo, fui lá, fiz, mas quando você vira vereador, antes de eu ser vereador, Rana, eu recardava 30, 50, cheguei a recardar 100 sexta base, para fazer os meus trabalhos sociais, cadeira de roda, aparelho na lação, e também o dia das crianças, Natal, quando você vira vereador, as pessoas criam interesse sobre a figura e o cargo do vereador. Então, as pessoas vão lá, pedem o empresário de classe média, média alta, às vezes, ele pede um emprego para a filha, assistente social, psicóloga, e você não consegue, o vereador não tem poder de caneta, ele é um agente fiscalizador, quem tem poder de caneta é o prefeito, as pessoas afastam, e também as pessoas da comunidade, do nosso dia a dia, que é onde a gente vai até elas também, ela pede o emprego, isso foi o que eu mais consegui, eu sempre pedi emprego para merendeira, cozinheira. Enfim, você foi vereador, só que aí depois que terminou o seu mandato, você disputou uma nova eleição, acabou perdendo, porque, qual o motivo? eu acho que o dia que minha avó faleceu, dia 23 de outubro, eu já sabia que eu tinha perdido, eu pedi a Deus, com a realização de um sonho, e para mim poder dar uma vida boa para a minha avó, no qual eu dei, mas quando eu perdi, as pessoas eu não culpo não, só sou grato demais, muita gente fala, ah, Cascão, você é um burro, você não fez uma casa, você não fez o carro, gente, eu retribuí, eu chegava na minha casa, minha avó tinha seis refeições, graças ao povo, que me deu um cargo bom, então só quero dizer, deixar bem esclarecido, eu não entrei ali para seguir carreira, eu tinha um sonho, eu realizei, não sou mais, dado em primeira mão aqui para a imprensa, não sou mais candidato a vereador, eu não me invejo, devido a esse afastamento, você chega no meio do povo, o povo afasta, se magoa por uma coisa que não conseguiu, então, só agradecer a Deus, agradecer a você. Você não está inelegível, conforme ficou definido aí, nessa reunião com a justiça eleitoral, só que você não vai ser candidato a eleição. É, não estou ineligível, de forma alguma. Exatamente, está aí, saiu então esse acordo na justiça, pelo Cascão, como é conhecido, ter filmado lá o momento da votação, que é crime, a justiça eleitoral falou bastante sobre isso, não pode entrar na cabine de votação com o celular, e na oportunidade, o Cascão foi lá, filmou, e postou ainda nas redes sociais. Foi identificado, o promotor chamou ele, teve um acordo, e ele vai ter que pagar dois mil reais para a justiça, como multa pelo crime que cometeu, mas não ficou inelegível, pode sair candidato normalmente, mas segundo ele, ele não tem mais essa pretensão em disputar uma vaga na Câmara Municipal. sete e quarenta e sete agora, sete horas e quarenta e sete minutos, vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Fernando Carvalho, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, Oi Fernando, bom dia para você, e quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, bom dia a todos de Três Lagoas, vamos falar sobre o esporte, o esporte aqui na capital foi bastante movimentado, Na sexta-feira, o Matheus falou sobre os jogos da CERC-CBB pela Liga Feminina de Futsal no fim de semana. Hoje eu venho trazer os resultados desses jogos, porque a equipe de Mato Grosso do Sul fez bons jogos e segue viva na briga pela classificação. Na sexta, a CERC foi ao Paraná enfrentar a Unidep Pato Branco e ficou no 2x2, uma partida polêmica. Luana e Bruninha marcaram para a Sul Mato Grossenses, que reclamaram de uma decisão da arbitragem. Nos segundos finais da partida, a CERC-CDB marcou o terceiro gol, que seria o gol da vitória, mas a arbitragem alegou que o tempo teria acabado antes da finalização de Maísa e anulou o gol. Já no domingo, ontem, a CERC enfrentou as Lioras da Serra, que é uma das potências do futsal feminino nacional, e venceu por 4x3. Os gols foram marcados por Bruninha, Jana, Luana e Maísa. Com esse resultado, as meninas aqui de Campo Grande chegam a 10 pontos e seguem vivas na competição. Na última rodada, elas recebem a DEF, que é do Distrito Federal, aqui em Campo Grande, precisando vencer e torcer por uma combinação de resultados para avançar. E nesse final de semana, também começou os Jogos Interatléticos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui da Cidade Universitário de Campo Grande, e a nossa repórteres aqui da CBN marcaram muita presença nos Jogos, o nosso repórter Gerson Bassoff, o próprio Matheus Adriano, a Ana Karasnievits e eu, que a gente brilhou muito no handball, basquete, futsal. Então, aqui em Campo Grande, foi bastante movimentado o cenário esportivo. Que bacana, que maravilha. E parabéns para vocês, para a equipe da CBN Campo Grande, por ter participado também. O esporte é muito importante. Obrigada, viu, Fernando, pela tua participação. Um ótimo início de semana para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande. 7h49, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9-8-9-5-5-5-5-7-6. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 7h51, 7 horas e 51 minutos. Eu quero agradecer aqui também os internautas e o pessoal acompanhando e interagindo com a gente através da página da Cultura e da TVC no Facebook. A Thelma Brum desejando a todos uma ótima semana. A Kelly Cristina, ela diz Bom dia, Ana! Parque São Carlos está sem água novamente desde ontem. Todo final de semana agora isso. Inclusive até agora sem água. Gente, como pode um calor desse? Ontem, um dos dias mais quentes do ano aqui em Três Lagoas. Uma das cidades mais quentes de Mato Grosso do Sul e sem água. Como que faz, gente? Calor que tem feito em Três Lagoas. Atenção, Sanessu! Atenção, gerente, né? O Adilson Bahia. Os moradores do Parque São Carlos sem água desde ontem. Verificar o que está acontecendo. Por que constantemente esses moradores estão sem água. Constantemente falta água nos bairros da cidade, hein, gente? Até quando isso? A Regina Ferreira também na audiência. Obrigada, viu, Regina, pela sua participação. Davi Rodrigues também. Univaldo Ezequiel na audiência. Desejando a todos uma ótima segunda-feira. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Agora a gente fala sobre a carreta agro da Caixa Econômica Federal, gente. Atenção aos produtores rurais de Três Lagoas e região. Desde o pequeno ao grande produtor que esteja precisando de uma linha de crédito especial. Fique atento, tá? Para essa oportunidade. Porque nesta semana... Na outra semana, na verdade, dia 11 de setembro, a carreta agro da Caixa Econômica Federal vai estar com atendimento aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações para a gente. E vamos falar agora de oportunidades para o pequeno e grande produtor aqui de Três Lagoas. Nos dias 11 a 15 de setembro, a carreta do agro estará aqui no Sindicato Rural de Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Bruno Ribeiro, que é diretor aqui do sindicato. Que carreta é essa e que serviços serão oferecidos para o produtor rural da nossa cidade? Essa carreta é da Caixa Econômica Federal, em parceria com o Sindicato Rural. Nós convidamos 14 a 16 empresas para vir participar conosco aqui. Empresas que já são parceiras do Sindicato Rural. E a Caixa Econômica Federal, ela vem com essa roupagem trazendo investimento para o agronegócio. Como juros mais baratos, né? E a oportunidade de fechar negócio aqui no recinto, tanto com as empresas, quanto fazer negócio com a Caixa Econômica Federal. E uma vantagem que ela está dando para as produtoras rurais mulheres, ela vai dar um descontinho a mais, de 5% a menos para essas produtoras também, aqui na nossa região. Então, além dos serviços financeiros da Caixa Econômica, também outros parceiros estarão oferecendo serviço para o produtor rural? Sim, vários parceiros aqui oferecendo serviços, produtos para o produtor rural, com desconto e bonificação pelo Sindicato Rural, que são empresas parceiras nossas já. Agora, Bruno, fica do dia 11 a dia 15, tem um horário para o atendimento? Vai começar mais ou menos aí em torno de 8 da manhã até umas 5 da tarde aí, todos os dias, né? Ou seja, então, o pequeno produtor até o grande produtor pode vir aqui no sindicato, fechar negócio. Bons negócios serão firmados? É, do pequeno, médio e grande produtor, sendo associado ou não do sindicato rural. As portas estão abertas para todos os produtores. Tá certo, Bruno. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, essa oportunidade, né, para o setor rural aqui de Três Lagoas. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Tá aí, gente. Você se interessou, né, produtor rural, desde o pequeno ao grande, dia 11 de setembro, a carreta agro da Caixa Econômica Federal vai estar aqui em Três Lagoas, oferecendo essas linhas de crédito, né, explicando melhor aí para as pessoas interessadas. 7h55, a gente fala agora sobre a ouvidoria da Prefeitura, com foco de aumentar ainda mais a transparência e atender de maneira mais eficiente o cidadão três-lagoense. A Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas lançou aí um novo sistema em substituição ao já existente da ouvidoria geral do município. Com o novo sistema, agora é possível de maneira mais rápida, prática e responsável em qualquer dispositivo, celular, tablet, computador, enviar solicitações, reclamações, denúncias, dúvidas, sugestões, entre outros assuntos, para a Prefeitura e acompanhar todo o processo do pedido. Então basta a gente acessar o link www.trêslagoas.ouvidoriapublica.online ou pelo portal oficial do município, que é o treslagoasms.gov.br e clicar em ouvidoria no menu principal. O serviço agora também permite que o cidadão avalie o atendimento que recebeu, ainda envie o que precisa melhorar no serviço. Além disso, o sistema gera um relatório automático da avaliação de quais serviços são mais solicitados e taxa de resposta para cada um deles. No entanto, é importante destacar que aqueles que já tinham cadastro no sistema antigo terão que realizar um novo e rápido cadastro na nova plataforma. Em relação ao acesso aos pedidos anteriores, o novo sistema não mostrará o histórico para o cidadão, mas ele pode entrar em contato com a ouvidoria e solicitar relatórios dos seus atendimentos na plataforma antiga. Então, o novo sistema da ouvidoria já está em funcionamento, mais prático, mais moderno. Se você tem alguma reclamação, principalmente em relação à saúde, atendimento nas repartições públicas, ou em qualquer outra repartição, ou tem alguma sugestão, você pode entrar em contato na ouvidoria. Através desse site, do site da prefeitura, vai lá, faz a sua reclamação, a sua sugestão, o seu elogio, enfim. Tem várias maneiras, várias oportunidades para que você possa estar registrando a sua reclamação, a sua demanda. A gente tem recebido muitas reclamações em relação à questão dos terrenos baldios, muita gente reclamando de mato alto, de sujeira, entre outras reclamações, principalmente também do setor da saúde, falta de medicamento, atendimento médico, é oportunidade, vai lá, entra no site da ouvidoria, que você consegue deixar registrado lá e o pessoal dá um retorno para você a respeito da sua demanda, a respeito da sua solicitação. 7h58 agora, 7h58, eu quero agradecer aqui também a audiência do Celso José de Souza. Celso, lá do bairro Paranapungá, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro. Obrigada, viu Celso, pela tua participação, interagindo com a gente aqui também. No início do RCN Notícias de hoje, nós falamos sobre a previsão do tempo. Gente, se prepare, porque vai ser mais uma semana de muito calor aqui em Três Lagos. A semana, ela começa quente, com máxima que pode chegar aos 37 graus aqui em Mato Grosso do Sul. A semana, ela começa então com possibilidade de pancadas de chuvas em algumas regiões aqui do estado. A temperatura prevista, a máxima, pode chegar a 37 graus em algumas regiões. A capital Campo Grande, por exemplo, deverá registrar máxima de 33 graus aqui em Três Lagoas, na região da Costa Leste. O sol aparece entre nuvens e a máxima será de 36 graus aqui em Três Lagoas. Nós falamos no início do jornal que tem possibilidade de pancadas de chuva para hoje. Três Lagoas está no período da tarde e no período da noite. Pode chover aqui em Três Lagoas. No decorrer da semana também tem possibilidade de chuva, mas muito calor também, assim como ontem. Três Lagoas foi uma das cidades mais quentes aqui de Mato Grosso do Sul. 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua participação. Muito obrigada pela tua sintonia. E a gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia e uma excelente semana. Que seja uma semana abençoada e produtiva. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias.